...unidades, todas dominadas pelo tráfico de drogas. Esse embaranhado de casas e vielas servia como fortaleza para o traficante playboy. Um cara que tinha de tudo para ter uma vida tranquila, com família de boa capacidade financeira e que dava todo o suporte para ele. Mas, que ao invés de seguir o seu rumo de maneira honesta, já com seus 15 anos, preferiu entrar para um mundo agitado do crime e do dinheiro fácil. Chegando a se tornar o criminoso mais procurado do estado do Rio de Janeiro. E para conseguir pará-lo, foi necessário uma grande força-tarefa, onde mais de 250 policiais foram atrás dele, dando um fim ao seu reinado de roubos, tráfico e terror. Nesse vídeo, você vai conhecer a história do playboy da pedreira. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Galera, antes um recado aqui do nosso patrocinador, a Blaze. Lembrando sempre que a Blaze é destinada para o público maior de 18 anos, então se você não tem 18 anos, pode pular esse anúncio aqui. E lá tem vários jogos, como o Crash, o Double e o Minus, onde você pode apostar dinheiro real. E a gente vai jogar um aqui para vocês verem como que funciona. Pessoal, vamos jogar aqui o Mines. O Mines é o seguinte, a gente coloca aqui, vamos jogar milzão, estamos aqui com 2.273 de saldo, tá? Vou colocar 3 minas, quanto mais minas, galera, maior é o multiplicador. Só que é mais difícil você conseguir também. Então eu coloco menos minas. Por quê? Porque conforme eu vou clicando no diamantinho, vai aumentando aqui. Se eu clicar na bombinha, dancei. Não pode clicar na bombinha. Aí, ó, já fomos para 1.614. Opa, 1.800, mais um. Já era, dobramos, ó. Dobramos, já tá bom, vou retirar aqui. Ó, 2.215, aumentou o saldo aqui. E é isso. Os depósitos podem ser feitos via boleto, via cartão de crédito, via Pix, que é o mais recomendado, é o mais rápido. Assim como as retiradas também são mais rápidas. E se você é novo na Blaze e ainda não foi lá fazer o seu cadastro, usa o cupom aqui do canal chamado NÃO ADVINHA. Isso pra você ganhar um bônus de boas-vindas. Lembrando sempre, galera, aposta o dinheiro que não vai te fazer falta, tá? É isso aí, boa sorte a todos. Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy, o chefão de uma das maiores facções criminosas do Estado. O Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy, ele tinha tudo pra ter um futuro promissor antes de entrar pro mundo do crime. Logo, quando ele veio ao mundo, no dia 1º de março de 1982, ele já foi morar num lugar privilegiado, uma cobertura de um prédio em Laranjeiras, um bairro de classe média alta, localizado na zona sul do Rio de Janeiro. O pai dele, que gerenciava uma banca de jornais, tinha condições, além disso, de bancar que ele estudasse em uma escola particular tradicional da região. Mas a verdade foi que, mesmo com essa vida mais confortável, o jovem Celso, com seus 15 anos, ele entrou numa quadrilha, né? A quadrilha de Pedro Machado Lomba Neto, o Pedro Dom. Outro bandido que era bem famoso no Rio de Janeiro, né? Que tem até uma série baseada em sua vida. O Dom também era proveniente de uma classe média ali, que costumava invadir prédios para praticar roubos. Os dois ficaram nessa vida de crime juntos, roubando carros e casas. Voltando, então, ao nosso protagonista do vídeo, né? Por intermédio de um padrinho, aos 18 anos, ele foi parar na aeronáutica. Olha só que curioso, né? Onde ele aprendeu a manusear armas pesadas, que isso, obviamente, agregaria muito na sua carreira do crime, aí, mais tarde. Durante essa época da vida, o Playboy, ele, basicamente, tinha uma vida dupla. Ele era militar da aeronáutica, mas também praticava crimes. Uma hora, é claro, acabariam descobrindo esse seu outro lado. E ele acabou sendo expulso após encontrarem um BO dele. O cotidiano de assaltos não era o suficiente para o Playboy, né? E, aos poucos, ele passou dos roubos para o tráfico de drogas. Aos 21 anos, o Celso finalmente foi preso e condenado, pegando uma pena aí de 15 anos e 8 meses. Entre 2003 e 2009, ele passou duas vezes pelo sistema penitenciário, mas, em ambas as situações, ele rapidamente ganhou uma liberdade condicional. Durante esse período, ele foi para outro nível da criminalidade, ao roubar 11 fuzis de um quartel e vender para um traficante do Morro do Dendê, na Ilha do Governador. O Playboy contou ainda mais tarde, né? Que ele teria tomado de volta os fuzis por falta de pagamento, né? E aí, ele levou até o Complexo da Maré, onde ele reencontrou o Pedro Dom, né? O seu antigo parceiro aí de infância em Laranjeiras. Pimenta também passou a se especializar em assaltos de carros, né? Desmanchando e abandonando os veículos na Zona Norte do Rio. A máfia do car... essa por... Enfim, o maluco, ele era um pacote completo da bandidagem. Mas houve um momento onde a sua facção perdeu força dentro do Complexo da Maré, e o Playboy, então, decidiu que era a hora de mudar de casa. Ele se refugiou para o Complexo da Pedreira. A sua vida no crime se fortaleceu lá no Complexo da Pedreira, onde ele ergueu o quartel-general de sua facção, né? Durante os anos de 2010 a 2015. Lá, então, ele comandava uma das maiores facções do Estado, a ADA, que é a Amigo dos Amigos. Com um poder bélico estimado de mais de 300 fuzis. O Playboy, ele era um cara excêntrico. Ele costumava ir para os bailes funks da vida, subir nos palcos para cantar, inclusive. Além disso, ele gostava de ações ousadas. Uma das mais famosas atribuídas a ele foi o roubo de quase 200 motos do pátio do Detro. Isso mesmo, Detro. Não é Detran, não. O Departamento de Transportes Rodoviários. No fim do ano de 2014. Quase 200 motos que haviam sido rebocadas foram roubadas de um prédio do Detro que fica em Coelho Neto, na zona norte do Rio. Um bando liderado pelo traficante Playboy teria invadido o local na madrugada do dia 31 de dezembro. Segundo testemunhas, foi uma ação cinematográfica. O bando, com mais de 100 pessoas armadas, invadiu o depósito e rendeu apenas dois seguranças. As 193 motocicletas foram retiradas aqui, empurradas, algumas pilotadas e outras transportadas em veículos. A polícia esteve hoje no local que guarda mais de 5 mil motocicletas e não encontrou uma única câmera de segurança. O Playboy negava, é claro, que tinha ordenado essa ação e garantia ter mandado os traficantes da comunidade devolverem todas as motocicletas. Bom, eu não sei se dá pra gente confiar na palavra de um bandido, né? Eu queria até que tivesse tido câmera lá, não tinha, pra poder esclarecer e ver o que eu tô falando e é verdade. Não tô aqui pra contar a história. Entendeu? Só que eu fui com crianças e com mulheres, lá mais eu faria isso. Mentira! Outra coisa é que o Celso não tinha medo de sair invadindo morros alheios para tomar. O general, como era conhecido dentro da facção, ele era esperto e tinha sempre planos bem elaborados pra conseguir o que queria. Fora que o desgraçado ainda provocava os seus rivais. O Playboy meio que se tornou um inimigo mortal, por exemplo, do traficante Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta, que era da facção rival do Comando Vermelho, chegando até mesmo a publicar vídeos e áudios desafiando. Quem tá falando aqui é o Playboy, pô. Pode avisar o cuzão do Marreta, Jorge Duco, correr aqui por perto eu vou lamber tudo, porra. Pode vir com o bondão da onde for, parceiro. Pode vir com o bondão da onde for. Vai trocar tiro com nós a noite toda e no outro dia? Os caras vão voltar. Tu acha que tu pode aguentar nós, biscoitão? Nós com 80 fuzil toda hora quebrando tudo aí? O fato foi que os crimes e atitudes como essas fizeram o Pimenta, o Playboy, ele ser o homem mais procurado do Rio no auge dos seus 33 anos. O disco e denúncia oferecia uma recompensa de 50 mil reais somente por informações que levassem ao paradeiro dele. E provavelmente por conta de uma dessas denúncias, as autoridades chegariam então a Playboy e o seu final não seria nada bonito. A morte de Playboy O Celso chegou até a pensar em parar com o crime, mas o seu erro foi só em pensar e não em parar de fato enquanto havia tempo. Em abril de 2015, o seu braço direito foi morto pela polícia após uma tentativa de fuga. Meses depois, chegaria então a sua vez. Em agosto de 2015, o Playboy foi morto em uma operação da polícia civil, da polícia militar e da polícia federal. Dando fim então ao seu reinado de tráfico e terror. A gente já sabia a casa que era. Então a gente entrou na favela, na pedreira, tomamos a favela, teve um tiroteio lá na favela, aí os dois nossos entraram na casa dele, ele botou as duas mãos pra fora, virou e falou eu sou o Playboy, eu sou o Playboy, perdi. Só que ele estava acostumado com perdi, neguinho chegava lá, levava um dinheiro e ia embora. Só que meu irmão, na hora que entrou ele estava com a bloca na mão, já tomou, tomou dois tiros, na lateral da barriga, ainda estava vivo, mas chegou no hospital morto, né? Segundo os comandantes da operação, Playboy estava armado com uma pistola. Ele reagiu ao ser encontrado pelos policiais. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa história do Playboy e da pedreira e qual outro criminoso famoso que você gostaria que a gente contasse a história aqui no canal. Escreve aqui nos comentários. Me segue no Instagram pra me mandar sua sugestão de vídeo, é arroba o Marcelo Milos. A gente se vê amanhã no mesmo horário e no mesmo canal. Tchau!